Este que é o grande, o maior e o melhor partido do Mato Grosso do Sul. Eu quero hoje dizer que é o momento histórico que estamos vivendo. A chama do MDB acende-se de novo a partir deste momento. Quero dizer também que é um dia de extrema gratidão e eu quero estergar essa gratidão à nossa bancada estadual em nome de todos os deputados estaduais ao nosso querido presidente Júnior Lopes. Cadê o Júnior? Júnior, muito obrigada! Obrigada por ter presidido o nosso partido. Obrigada por presidir a sempre com coerência, com equilíbrio, mostrando a força e a capacidade do PMDB a agradecer aqui a nossa bancada federal que é orgulho para o Brasil. O nosso deputado Maru, a nossa querida senadora Simónio, o nosso senador Boca, que vai ser candidato a senador e vai voltar para Brasília para ser mais de uma vez um dos melhores senadores que o país já teve. essa bancada toda, isso tudo, são feitas de segmentos dentro do nosso partido. E eu quero saudar cada um deles, mas me permitam saudar o PMDB Mulher, Ricardo, o PMDB das Mulheres Aguerridas e dizer a vocês que eu tenho orgulho muito grande de vestir essa caminheta! Eu tenho orgulho da sua rosa, eu tenho orgulho da cinza PMDB, mas acima de tudo você, eu tenho orgulho porque aqui está estampado o coração e quando o Suma do Grossense vê o coração, ele vê dentro do coração o número 15, o 15 do PMDB e ele lembra da boa gestão, ele lembra da capacidade, ele lembra da competência, ele lembra da equipe, ele lembra dos milhares de quilômetros de asfalto, ele lembra do desenvolvimento, ele lembra do número grande de conjuntos habitacionais e casas que foram construídas no Mato Grosso do Sul, ele lembra dos programas sociais, do Bairro Reda, do Bairro Universitário, ele lembra do MES forte! Nosso Estado é forte e nós queremos ele. Mais uma vez, mais forte ainda, e aqui está o time que sabe administrar com firmeza, com capacidade e com competência. Aqui está o homem que dedicou a sua vida a se situar.